Fala aí galera, beleza? Então, vamos trocar o carro hoje XRS aqui ó Deixa eu dar uma olhada Então Não deu tempo Não tá muito corrido Não deu tempo nem de eu gravar vídeo pra vocês Quando eu peguei esse Corolla aí XRS Mas Hoje Se der tudo certo, vamos buscar outro E eu gravo pra vocês, beleza? Vou passar Dar uma passada aqui no carro pra vocês verem aqui Um videozinho, só pra vocês darem uma olhada, beleza? Viu? XRS é muito bom Ficou bem diferenciado aí do XRS Aí galera Chegamos aqui na Toyota De Alphaville Aqui ó Toyota Aqui ó Aqui em cima E... É isso aí, né? É isso aí Grande Corolla Olha aí galera Olha, dá uma olhada aí por dentro O outro que vamos pegar Corolla também Vocês vão ver aí daqui a pouco Se eu divido Se eu divido Dois vídeos Qualquer coisa Vocês vão ver aí Que eu coloco parte 1 e parte 2 Aí, beleza? Mas Pra encar XRS Bora pra outra Uhul Uhul Olha lá galera Olha ele lá Saindo Uhul Uhul Yeah Neninho Cadê? Vem pra mim Vem E aí galera Quem assistiu o vídeo Quando eu escorrer Eu aguento aqui ó A nossa Deu top hein Cê é duro E aí XRS Vai embora Galera Fica que a gente oito Tá aqui Vamos pegar a gente não Vocês podem fazer O que é o XRS Que eu xingue Uma lista E aí E aí galera Sim líder Não sabe o que é Nossa que linda Maluco Linda demais Será que ela Dá pra ouvir algum ponto Sei lá Caraca Nossa senhorzinha Tem mais que aí Nossa 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 Que um rinco Maravilhoso galera Mas não deu pra vocês Eu vi Vamos ver se a gente achar mais Galera Nossa Tá top Ó Ó Tá Fruga Linda hein É lua Linda Nossa galera Olha aqui Cê é louco Maluco Nossa que Mercedes Linda Você viu A outra Mercedes Pé de pluma Pé de pluma Pé de pluma Pé de pluma Olha Não dá Não tem como É impossível É impossível Nem deu Eita galera Olha só que de equipe Uh Chama de agora Chama de agora E o cara nem acelerou Ó Eita pipoco Não deu nem pro cara Esticar meu Tá maluco Pás Porra Pé de pluma Gata 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 Pé de pluma Pé de pluma Pé de pluma É um lugar de trabalho É um papai, olha só É um abraço, olha só Que tristeza Olha só Chegou, bebê Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tão de presos também Tem mais preso que polícia Ih, sabe o que é isso? Chuva Tá forte, hein? Então, galera, já cheguei aqui E foi muito bom mesmo Esqueci de gravar saindo de lá Mas o carro tá com a retomada muito boa Por ser zero E vamos amaciar ele E virar um turbo trem Turbo, fi Top, top, top Tá muito bom mesmo E, galera, vou encerrar o vídeo já por aqui, beleza? Então, é isso aí Deixa aquele like Se inscreva no canal E é nóis Fechou? Fica com Deus Galera, então até mais Valeu, falou e fui! E aí